Rodado, NBA! Começando, Gabriela, estou muito feliz de começar esse rodado Porque o último rodado não fui eu que startei, foi a Carolina E quando a Carolina startou o rodado, o Golden State saiu perdendo E esse que eu saio falando, quer dizer, foi o Golden State que tá ganhando Sempre agora você vai startar esse rolê Mas nunca, ô Bruno, mas nunca que a gente ia achar que o Golden State ia ganhar aquele jogo Ô Bruno Eu achava Cala a boca! Eu achei É impossível! Ah, você achar porque você tem que confiar Assim, achei, ah beleza, eu confio O coração do torcedor, o time pode start perder de 30 pontos, faltando um minuto Ele ainda acha que vai virar Você precisa entender como é que funciona o coração do torcedor E aí vem o amor, vem a confiança, você acredita Vai virar, vai ganhar Calma que a gente já fala do Golden State Ó, vamos lá Vou explicar como a gente fez esse rodado, tá? Pra vocês não ficarem aí ouriçados, estressados A gente pegou os principais jogos, então alguns a gente vai dar uma atenção maior Outros a gente vai dar só um passadão pra gente falar E vai tentar falar o máximo de time possível, tá? Porque teve jogo pra caramba Até porque eu tenho a sensação de que tá tendo muito mais jogo do que tinha nas temporadas Ou a gente não tá mais acostumado, né? Porque a bolha desacostumou a gente Eu acho que a bolha não acostumou Ou a gente tá acostumado, já teve, ou no começo Ah, não sei, a gente também tá em setembro, né? Daí tá tipo em outro clima Agora a gente tá, tipo, réveillon O que que tá acontecendo? Tudo muito louco E já vamos começar falando do quê? Cleveland e Pinstons Pinstons Que perdeu para Cleveland Cleveland que está 3x0 na temporada É uma temporada aleatória? Não é, né? Chegou o André Drummond Ali em Collin Sexton Toda essa galera vai jogar muito Eu acho que o Cleveland aí Essa temporada Ele tem aí um pezinho nos playoffs, sim Eu acho que ele tem um time que Não, e eles É... É, e eles recuperaram um jogo ali Que tava meio que já andando, assim E aí é bom quando você tem um time Que recupera partidas, assim Dá confiança na equipe E eu achei muito foda Collin Sexton com 32 pontos Kevin Love Coloquei só porque eu tô com saudade de falar Kevin Love Kevin Love, 15 pontos E o André Drummond 23 pontos e 16 rebotes Cavalhos com praticamente quase todos os jogadores pontuando Mano, ganharam duas prorrogações Achei sensacional Vamos falar deles aí Porque a gente não sabe quando isso pode acontecer de novo Não, tem que aproveitar Ou vai acontecer de novo Tem que aproveitar o momento Tem que aproveitar o momento Eu acho que você está mais do que certa, Gabriela Pinstons, diferente do Cleveland Não tá sabendo finalizar joguinhos, né? Daí é querido Não fale mal do Pistons Porque Pistons tem Dirk e Rose E onde tem Dirk e Rose não há erro Há equívocos Deu ruim A sorte jogou contra Exato Eu quero falar do Oklahoma e do Charlotte Hornets Hornets! São aí dois times que a gente não vai esperar nada essa temporada É aqueles times que você não tem muito o que fazer, né? Tipo, eles não fizeram grandes contratações O Charlotte pegou o Gordon Hayward Mas ninguém sabe ainda como o Gordon Hayward está Ele é meio que uma incógnita Depois que ele sofreu a lesão E o Oklahoma é o maior aí detentor de picks Dos últimos 50 anos de NBA Então é outro time que está sem atleta, né? Ele mandou o Westbrook embora Mandou todo mundo que tinha embora E ficou com picks Mas aí, Shy Giggles Alexander Meteu um Game Render aí nesse jogo E eu só queria citar Porque esse é um cara aí Que a gente pode falar bastante aí No restante dessa temporada Que ele vai virar o homem aí do Thunder Com certeza É que é muito difícil falar isso Porque a gente não está lá Mas assim, às vezes eu tenho a sensação Que a gente acha que a franquia não está sabendo O que está fazendo Mas eu acho que existe uma reconstrução ali, entendeu? E é difícil Porque é a longo prazo E às vezes você vai ter que ficar um ano ali Sem ninguém Ou um ano ali tomando porrada de todo mundo É normal E aí, o que também eu critico a NBA Porque como não tem segunda divisão Você pode fazer essas coisas, né? Você meio que cancela alguns anos Foi o que o Golden State fez a temporada passada, né? O Golden State fez isso Aproveitou que o Thompson estava machucado Eles perderam o Duran O Curry se machucou Eles cancelaram a temporada Mais legal do que Do que E brasileiro é bom nisso Mais legal do que Ver os vencedores, né? Uma final É ver quem não vai cair É o jogo de se perder, caiu E aí é sensacional esse jogo A gente perde isso Mas tudo bem Próximo jogo Houston e Portland Eu já falei isso no meu Instagram Aliás, já segue os nossos Instagrams aqui Do Bruno Meu Da Carol Do Guilherme E do Carol Shopping A gente está soltando conteúdos bacanas Também nos nossos campos individuais Mas assim, né? James Harden é o Mean Cognita, né? A gente não sabe o que está acontecendo Ele já começou essa temporada Já sem querer começar no Houston Já pediu para ser trocado para 400 times Já fez uma lista lá extensa O time já começou o primeiro jogo Sem poder jogar Porque já deu rolo de quarentena As pessoas... Enfim E eles ainda estão curto Estão sem o John Wall Sem o DeMarcus Cousins O Eric Gordon O Mason também não jogou Então eles estão tipo em nove jogadores E mesmo assim Eles quase ganharam do Porto O Mac e o Porto Com o McCollum e o Lillard Essa dupla está jogando pra caralho 44 pontos Meteu ainda a bola de três Que selou a vitória E o Lillard com 32 pontos E o Harden com 44 e 17 assist... Bruno 17 assistentes Eu não sei o que falar sobre James Harden Eu não sei Eu não tenho uma opinião formada ainda Eu não sei o que ele quer Eu não sei o que o Houston quer Fica nesse... Vai e não vai É muito ruim, né? É ruim pra todo mundo, né? É ruim pra franquia É ruim pros torcedores É ruim pro jogador Porque o jogador já expressou a vontade dele De querer sair do time O time quer segurar Quer vender ele muito caro E aí a torcida fica chateada Porque o cara continua lá Sendo que o cara já falou que quer sair Aí se o cara não fizer um jogo bom A torcida vai xingar o cara E aí fica aquela situação muito ruim Mas assim, ele tá jogando Ontem eles jogaram contra o Denver Perderam Mais de 30 pontos também ele fez ontem Então assim, ele não está deixando de jogar O Houston perdeu Porque ele está sem umas peças importantes do time aí E jogou contra o Denver Que tá muito bem O Nicolau aqui fez um triplo-duplo e tudo mais Mas eu acho que esse é o problema do Houston O Houston vai sofrer muito essa temporada Com essa incógnita Os torcedores vão ficar aí sofrendo Até ter uma certeza Se o Harden vai ficar essa temporada Ou se o Harden a qualquer momento vai embora Ninguém quer ele Eu acho que ia ter uma ideia Não é que ninguém quer ele É que o Houston quer que ele saia caro Claro Mas é óbvio Olha o jogador que eles têm na mão Eles vão vender Eles querem jogador também Tipo, é justo Não estou julgando a franquia não Você quer sair Não era pra sair Pediu pra sair Então agora a gente vai resolver aqui Da melhor maneira possível Só que pra mim, Bruno Se o cara é muito foda A franquia dá mesmo jogadores Entendeu? Agora, o povo sabe que o Harden não é bom de grupo Isso já é meio que estipulado Entendeu? Então tipo, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo O cara enfrenta com todo mundo O sistema de jogo tem que ser pra ele Só ele segura a bola É difícil Eu não acho que é só isso também Eu acho que ele também Tem um dedinho dele ali Que ele quer ir pros times que ele apontar Porque tem outros times que eu acho que pagariam caro Mas talvez ele não queira ir pra esses times Tem times menores Que faltam jogadores Que não vão brigar aí pelas finais Que querem ele Que pagariam caro Mas aí ele não quer sair E beleza Então só que aí, torcedor do Houston Existem dois tipos de problema Existe o nosso que não torce pro Houston Existe o de vocês que torce pro Houston Boa sorte A gente só tá como, Bru? Só comendo a pipoca Só olhando de longe o que tá acontecendo Que delícia Mas eu ia ficar muito puta Se eu fosse o Coisa, eu ia ficar muito puta Gabriela Agora eu quero falar sobre lição de moral Sobre vida Sobre como você deve trabalhar a bola bem Como você deve olhar bem o relógio Vou dar uma aula tática de basquete Por favor, Bruno Fala de um jogo maravilhoso Que é Golden State Wars E Chicago Bulls Olha, fazia anos Que eu não passava raiva assistindo um time Torcendo mesmo, de verdade Mas é isso que dá, entendeu? Largar no mão Porque pode Olha, eu vou te falar, Kelly Uber Eu tô por aqui com você, brother Eu estou por aqui com você, brother Eu não sei A cabeça dele Eu acho que ele olha pro Stephen Curry E ele falou assim Eu vou jogar no Golden State Eu começo a acertar tudo Eu acho que foi assim que foi na cabeça dele Só que a cabeça não corresponde à mecânica do arremesso E aí ele erra todo o lance Ele tenta resolver todo o lance Ele tenta fazer de tudo Ele é um bom defensor Ele não é ruim Ele marca bem Só que o problema é que na hora que chega no ataque Ele erra tudo Tá na inhaca, Bruno Tá na inhaca Tudo bem Já desabafei sobre o que ele Eu provavelmente quase toda rodada Eu vou vir aqui falar sobre o meu desespero De ver ele jogando Quando ele pega na bola Eu fico assim Passa! 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 Não arremessa! Não arremessa! Não toca! Ele tá sozinho Os cara tão deixando ele sozinho pra ele errar Os cara tão deixando ele sozinho pra ele errar E aí o contrário Passa a bola, ele erra e tudo mais Mas beleza E do outro lado nós temos Stephen Curry Quando ele quer resolver É incrível o talento de Stephen Curry Ele pega a bola 36 pontos Ele resolve A hora que ele quer Ele bota a bola no braço Ele falou assim Beleza, Kelly Bruce Você não tá fazendo nada Segura aí Fica Isso é o cuntinho Que agora eu vou resolver Ele foi lá e resolveu Damian Lee Ali ó Tá no espírito da família Tá no sangue da família Mas eu quero falar de uma outra coisa Antes de chegar no resultado final do jogo Nós tivemos um Zach Lavigne Deitando essa partida E eu sentia no ar assim Aquela Aquela treta assim Não é aquela treta É de um querer mostrar Que é melhor que o outro Sabe? O Zach Lavigne Ele pegava a bola Quando o Zach Lavigne ia lá E fazia uma mega jogada E acertava a cesta O Curry pedia a bola Pra ele tentar fazer Uma jogada bonita E aí você fala assim Eu tô me ligando nesse jogo Chegamos ao final da partida O jogo estava empatado 16 pontos Pra acabar a partida Zach Lavigne pegou a bola Eu estava com o meu pai do lado Assistindo comigo E falei Pai Negócio é o seguinte Agora Ou o Chicago Bulls ganha Ou vai pra prorrogação Porque ele vai gastar O relógio até o final E vai chutar No último segundo Se acertar Deu certo Se não acertar Prorrogação Mas o Zach Lavigne Ele cometeu o grande erro Que ele Ele meteu o louco Faltando 7 segundos Ele avançou Foi pra cima Arremessou Mas ele arremessou Bem marcado a bola Que eu falei Nossa É que ele é muito bom É que ele é bom mesmo Senão ele teria errado É verdade Aí ele ainda acertou Uma bolinha de 2 E deixou 6 segundos 5.9 Acho que era 5.6 Aí eu falei Errou hein Zach Lavigne Errou hein Errou lindo Você tinha Não deixa 5 segundos Não Quem tem Curry em time Você tem que deixar Ponto 2 Ali Pra você falar Puta Aqui eu tenho uma chance De ele não conseguir Enconstar na bola E soltar rápido E aí o que aconteceu Na hora pediram tempo O time inteiro Do Chicago Bulls Fechou o Curry Óbvio que alguém Iria sobrar E sobrou o Damien Lee O Damien Lee Fez uma bela jogada Pegou a bola Meteu a bola de 3 Eles ainda tiveram Segundinha Acabou o jogo O Golden State Warriors Para a sua primeira Vitória da temporada Com o Damien Lee Ali da família Curry Comemoraram Que nem campeonato Gente Olha Qual o problema É difícil né Mas é gostoso Quando você perde pra caramba Toda hora Qual o problema De comemorar Quando você perde muito E aí Você ganha esses jogos Em Game Winner Porra É foda Tem que comemorar mesmo Não vai não Porque ó Não vem eu achar Que eu tô Eu torço pro Brooklyn Agora eu já tô putaça Que aliás A gente vai falar no Brooklyn Eu vou falar agora Porque vem meu ensinamento Vamos para Brooklyn e Memphis Que jogaram ontem Brooklyn totalmente desfalcado Sem Kyrie Irving Sem Kevin Durant Que eles deram aquela Poupada maravilhosa Porque vai ser puxado Pra todo mundo Durante a partida O Memphis Perdeu Jamoran Infelizmente ele caiu Foi meio feio Lá ele saiu Todo mundo ficou preocupado No primeiro raio X Não deu que teve Alguma lesão grave Eles ainda vão fazer Alguns outros exames Então provavelmente Quando sair essa rodada Talvez você já tenha Alguma informação Melhor que a gente Mas esperamos que não 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 apontenta nada De ruim com ele Porque a gente quer ver ele jogando Porque esse moleque Joga pra caramba Jim Weed Fora da temporada Machucou Também lesão Rompeu o ligamento cruzado Infelizmente Isso é uma porcaria Nós odiamos Quando isso acontece Mas vamos falar do jogo Nós tivemos aí Peças-chave Nós tivemos aí Kyle Anderson e Valanciunas Do lado do Memphis Que jogaram muito Valanciunas 14 pontos E 14 rebotes Kyle Anderson Com 28 pontos Mas eu quero destacar Que aconteceu A mesma coisa Que teve no jogo Do Oda State E do Chicago Brooklyn teve a chance De ganhar a bola Com o Levan Eles tiveram ali O finalzinho Então eles seguraram a bola E chutaram No estouro do cronômetro Só que ele não Teve a sorte De acertar Foi pra prorrogação Eles perderam A partida Deu Memphis Memphis mandou Benzaço demais Ganhou aí um jogo Extremamente importante O Brooklyn entrou até Desfalcado Essa partida Poupou seus jogadores Exatamente porque Em teoria seria um jogo Mais fácil Pra eles conseguirem levar Perderam E agora vão ter que Enfrentar o Atlanta E ganhar a Gabela Duas vitórias Duas derrotas A Atlanta tá como? Tá grande A Atlanta tá grande Menino Trey Nunca será a Don't Mentira Já emenda Já emenda Já chamou Já emenda Já emenda No Don't Não, eu quero falar Que essa rodada aí Tiveram jogos Que a gente vai ter que falar Porque vai ser raro Isso acontecer Raro não Esse não Mas é com a forma Como foi, né? Não, com os times, né? Dallas e Clippers A gente tava em choque 50 pontos de diferença No primeiro tempo A gente não tá entendendo Que tava acontecendo Clippers que jogou sem o Kawhi Mas tinha Paul George Ó Não vou aqui já entrar na neura Do Paul George Pra não começar já a surtar Já no terceiro rodada O Luka 24 pontos Nem fez tantos pontos assim O Richards com 21 Todo mundo pontuou do Dallas Porque era aquele tipo de jogo Que você podia entrar e pontuar Porque nada ia acontecer E aí teve a entrevista pós-jogo, né? Do Paul George Que falou É, poderia ter feito mais Eu jogado mais Poderia mesmo Poderia ter feito Desde lá Dos play-offs Você poderia ter feito Um pouco mais Bizarro acontecer isso Tudo bem que é no começo de temporada Mas pela Por favor, né? 50 pontos Por favor Eu quero falar pros chazeiros Que estão assistindo aqui Esse rodado Que tem alguns recortes Aqui da Gabriela Que vai pro Membros Que ela está travando Se você não sabe O que é o Membros Você clica aqui embaixo Seja um membro Vai lá Ajuda a fortalecer o canal Você ganha um selinho do canal Você vai ser da hora demais Já temos vários membros Que vão assistir Que a gente sempre faz Um início do rodado A gente bate um papo antes Pra gente falar sobre a vida mesmo A gente fala qualquer coisa Então a gente bate aquele papo Aquela intimidade maravilhosa Aquele tete-a-tete com vocês É isso Então Esse resultado é uma combinação De fatores, né? De um Dallas Que não tinha uma vitória Eu acho que isso estava pesando Já muito neles Então eles chegaram com muita Chegaram com muita sede ao pote Pra vencer E de um Clippers Que estava indo bem E aí quando deu aquela poupada No Kawhi Achou que iria manter o mesmo ritmo E não manteve É um time que veio Bateu muito forte Então isso acaba acontecendo Mas eu acho que isso Não vai alterar em nada O Clippers continua sendo Um grande time E o Dallas não vai virar um super time Porque bateu de 50 É, então É só uma partida típica Mas essa rodada teve Passar rápido aqui O Bucks perdeu pro Knicks Não sei nem o que está acontecendo Não sei nem o que está acontecendo Mas assim Foi a primeira vitória do Tom Thibodeau Que é o grupo técnico dos Knicks O Bucks O Bucks que está entregando nos joguinhos aí Que eu vou te falar Nossa Tudo bem Vamos Vou citar Aqui estamos no início de temporada Está todo mundo se ajustando Mas isso faz falta Lá na frente Bru, mas pesa psicologicamente Você termina com uma melhor campanha Uma das maiores campanhas da NBA Nos playoffs Tudo bem que era a bolha Tudo bem Muita coisa aí que aconteceu E aí a gente sabe que na bolha Deu tempo de recuperar vários times Vários jogadores Mas beleza O Lakers também perdeu ontem Ah, sei lá gente Está bizarro essa rodada Essa rodada está bizarro Não quer dizer nada Eu quero falar que o Sacramento Ganhou do Phoenix também Ah, pode falar também Darren Fox fez 24 pontos Harrison Barnes ali Fez 11 pontos E o Phoenix Que é um grande time também E estava com o time completo Cometeu ele uma vacilada Com um dos times aí Que a gente sabe que não vai brigar por nada Só quero deixar isso Bem reforçado para todos vocês E eu estou na torcida pro Phoenix Que eu gosto do Phoenix É isso? 40 minutos de rodada, Bruno? Porra, mas falamos de jogo pra caramba Citamos aqui Pô, agora a gente vai falar de todos os jogos Não, não vamos, Gabriela Vamos Não promete, Gabriela Eu quero falar que a Gabriela Olha, eu quero falar que se você assistiu A NBA Está com o seu canalzinho no YouTube E ela transmitiu o jogo do Golden State Do Chicago Bulls No YouTube também Eu vi que passou na Band E passou no YouTube E a Gabriela apareceu no show de intervalo, Gabriela Nossa, Gabriela Gabriela, NBA Brasil Estava lá com o avatar, Gabriela A Gabriela, NBA Brasil Eu sou a nova apresentadora da NBA Brasil Eu só quero fazer uma entrevista com o Lebron Essa é a minha meta Nossa, joguei, hein? Joguei pro universo, hein? Você joga, ele devolve Joguei pro universo, hein? Então fica ligado que eu não sei Eu estou falando aqui uma coisa que eu não tenho a menor ideia, tá? Só quero dizer isso Então, assim, pode ser que tenham mais jogos lá Não sei como é que vai funcionar Não sei nada ainda Também não sei A pista, nem a Gabriela sabe Aliás, ninguém do show sabe E se aparecer outras transmissões lá Fica de olho Talvez vai ter a Gabi Daquela moralzinha pra nós lá Aquele spoiler Isso que a Gabriela acabou de falar Que você não sabe por que a gente estava dando risada Foi para o Membros A gente não vai ter Ela acabou de contar um negócio que só os membros vão saber Porque é em office É em office aí Esse foi o Dado NBA Deixe seu like, compartilha Siga as nossas redes sociais Se você conseguiu ser um membro nosso Seja nosso membro Que isso fortalece bastante o canal Nós vamos ser aquele amigo muito Mas nós somos amigos próximos Se você não conseguir ser nosso membro Não se preocupe Continuando com o rodado Tudo continua igual aqui dentro do Chua Lá é só um extra É um plus a mais Pra você que quer ajudar o canal A continuar crescendo É isso, Gabriela Eu fecho aí você, Gabi Gente, bom ano Acabou 2020 Nossa, verdade Quando a gente se quer Vai ser 2021 Exatamente Meu Deus Feliz ano novo Gente, todo mundo na maciota Quietinho Ninguém fala nada Todo mundo em casa Não vamos surtar aí O rolê Exatamente Obrigada Fiquem nas suas casas Tenham um bom ano novo pra você Que seja um ano Muito melhor do que foi esse 2020 Porque 2020 não foi fácil Para ninguém Vai dar um ano Que não seja o Bruno Vai dar um ano Que a gente não se vê E com certeza Vai dar um ano Que a gente não vai se ver Então assim Tenha muita calma Nesse início de ano Que as coisas vão melhorar Mas é tudo um processo Existe uma palavra aí Que nós precisamos aprender Para o resto de nossas vidas Que se chama paciência E essa é uma coisa Muito importante Na vida de todos nós Tenha paciência Mas gente Mas temos NBA acontecendo Temos rodada NBA acontecendo Então tipo Tá tudo bem Tá tudo legal Vem com nós Tem jogo todo dia Então pode ficar tranquilo Tá Um beijo Feliz ano novo Pra você Pra toda a família Vai Bruno Agora a gente vai acertar Gabriela Agora a gente vai acertar Um Dois Três E já Eu sempre faço É uma por programa Que a gente vai tentar Tá bom Tchau